O Saber Direito apresenta um curso sobre o direito coletivo do trabalho. Nas aulas, o juiz do trabalho, Cláudio Vitor de Castro Freitas, analisa a estrutura e a atuação dos sindicatos. Fala sobre o Ministério Público do Trabalho nas demandas coletivas, o direito de greve e a flexibilização dos direitos trabalhistas, além das possíveis mudanças na legislação brasileira. Olá pessoal, tudo bem? Agora vamos tratar da nossa última aula, quinta e última aula sobre direito coletivo do trabalho e o tema é instigante, pois trata-se de um tema atual, que são as tendências atuais em direito coletivo do trabalho. E essas tendências atuais, pessoal, elas perpassam pela análise da conjuntura econômico-social que é global, assim como no Brasil, naturalmente, e que acaba acarretando eventuais tendências no direito, inclusive brasileiro. E aí, pessoal, naturalmente é absolutamente necessário lembrarmos da ideia da globalização, especialmente das modificações tecnológicas do direito. E por que isso, pessoal? É importante lembrarmos, claro, naturalmente, que desde a Revolução Industrial, que é onde foi o nascedor do direito do trabalho, direito individual, direito coletivo, questão sindical, até o momento atual, é claro que não vivemos uma mesma situação. E por não vivermos uma mesma situação, pessoal, também não podemos nos valer da mesma legislação que trata das relações trabalhistas. Isso é um tema tranquilo, é um tema pacífico. Agora, a forma como a qual isso se dá, as consequências que podem acarretar em razão desse movimento, dessa situação, aí sim, elas são diferentes de país para país, de entendimento para entendimento, seja na doutrina, seja na lei, seja na jurisprudência. E esse movimento de globalização, pessoal, ele vem acarretando o quê? Basicamente, uma maior intensidade do trabalho. Sadidal Russo, por exemplo, ele fala exatamente desse tema em artigo específico, mais trabalho. Ele trata do aumento da intensidade do trabalho, o que não acarreta necessariamente um aumento das horas trabalhadas. Ele acarreta uma maior intensidade do seu trabalho. Aquele trabalho que era desenvolvido anteriormente de uma determinada forma, ele agora, ele é exigido cada vez mais, não só nas horas, como eu disse, mas da forma como a qual ele é produzido. Não se pensa mais em qualidade do trabalho, não se pensa mais em qualidade de vida do trabalhador, se pensa em quantidade. O elemento quantitativo, ele sobrepaira sobre o elemento qualitativo, seja do exercício, do ofício, seja da pessoa, do trabalhador. E essa intensidade do trabalho, pessoal, não necessariamente ela vem acompanhada por uma regulamentação decente, que acompanha também as necessidades daquela força de trabalho, que é a mola propulsora, não só daquela atividade econômica, mas do país. E é bom em pensarmos essa questão da mais-valia, inclusive, a mais-valia da doutrina de Karl Marx, por exemplo, que é inegável essa tese de Karl Marx, dentre outras, claro, que analisa exatamente o que é produzido em razão da exploração daquela mão de obra e aquilo que o empregado recebe dentro daquele contexto geral que ele produziu, que ele ocasionou como lucro. Então, cada vez maior se tem uma mais-valia em relação à situação do trabalho, cada vez mais se tem um aumento da intensidade do trabalho e cada vez mais se tem uma menor qualidade de vida do trabalhador. E isso, pessoal, também acarreta o que? Um repensamento, um novo pensamento sobre o direito material. Ou seja, com essa nova orientação, com a globalização e com as novas relações de trabalho que vão surgindo, por exemplo, o teletrabalho, que é um tema bem atual, se pensa o seguinte, o direito do trabalho não mais serve para regulamentar esse tipo de situação. Ele regulamentava lá, muito tempo atrás, hoje em dia não é mais ele, não pode ser mais ele, não deve ser mais ele, tem que haver uma flexibilização, uma desregulamentação e deixar que as partes se virem. Afinal de contas, eles sabem, elas sabem muito bem como fazer, o que fazer, quando e onde. Essa tendência, pessoal, atual, exatamente de relativizar a importância ou diminuir a importância relativa do direito do trabalho, é aquela que se chama a crise do direito do trabalho. E a crise do direito do trabalho, do direito material do trabalho, ela vai acompanhar necessariamente uma crise da instituição que mais visa, aliás, a instituição que visa aplicar a legislação trabalhista, que é a justiça do trabalho. Então, vocês vão observar, vão ouvir bastante, se é que já não estão ouvindo, dessa crise do direito do trabalho, porque a CLT não é mais atualizada, porque ela é de 43, estamos em Tauana-Sinassá, 2016, 2017, 2018, e ela já é desatualizada e não serve mais para aplicar na relação de trabalho contemporâneo. É claro, pessoal, que nós estamos diante de uma situação absolutamente nova. O sistema fordista não existe mais. Mas, aquela fábrica, o chão da fábrica, aquele modelo que se tem desde a criação até a produção final, dificilmente vai ser encontrado. A ideia, hoje em dia, é, claro, fracionar aquela atividade, fracionar a fábrica, fracionar a produção, para que se reduzam os custos e, claro, se reduzam os gastos com a mão de obra. Acontece que, em muitas ocasiões, essa identificação com uma crise do direito do trabalho, esses pronunciamentos, que são muitas vezes repetidos, eles são nada mais do que falaciosos. Claro que uma legislação, necessariamente, ela precisa de atualizações. E a CLT vem tendo atualizações há muito tempo. Não temos a redação de 1943, nem de longe. A CLT, que foi promulgada em 1º de maio de 1943, entrou em vigor em novembro de 1943, claro que ela não tem a mesma redação. Ela foi modificada, e muito, ao longo dos anos. E não adianta dizer que a CLT precisa regulamentar todas as atividades, porque a tendência de regulamentação de todas as atividades, dentro de um mesmo diploma, acarreta o engessamento do mesmo. E acarreta uma crise mais célere ainda desse. Por exemplo, o Código Napoleônico, de 1804, tinha mais de 2 mil artigos. E para quê? Engessou. Claro que teve seu sucesso natural, mas ele era absolutamente engessado, pois ele tentava abarcar todo o ordenamento dentro de um só diploma. Então, vejam, pessoal, que essa ideia de relativizações de crise, de que o problema da nação é em razão do direito do trabalho, e essa tentativa de desconstrução do direito material, acarreta via transversa, inicialmente e depois de forma direta, a desconstrução da instituição da justiça do trabalho, e que, naturalmente, com o retorno desse pêndulo, acaba desconstruindo novamente o direito do trabalho. e esse ciclo permanece. Então, esse momento, momento crítico, momento de grandes críticas à instituição, de grandes críticas ao direito do trabalho em si, desse movimento emerge, ele é emergido dentro do neoliberalismo, a ideia de fábrica mínima, a ideia de liberar para que as partes, elas possam, entre elas mesmas, seguir o seu caminho e a sua negociação. E, dentro dessa ideia, pessoal, nós temos aqui o que a doutrina coloca, nos coloca como flexibilização e nos coloca como desregulamentação, pessoal. O que podemos entender como flexibilização e o que podemos entender como desregulamentação? São duas situações que emergem desse novo momento de crise, desse momento de crítica, só que são duas situações distintas. A primeira situação é da flexibilização, que, para alguns, é um método, para outros, é um pensamento, tanto faz, através do qual se permite que as partes, elas negociem de uma forma diferenciada em relação àquilo que está positivado na Constituição, eventualmente, ou na legislação ordinária. E essa questão da flexibilização, ela, dependendo do entendimento, dependendo da doutrina que a defenda ou que a trate, ela poderá ser uma flexibilização ampla, ou seja, tratar de qualquer direito, seja contrário à Constituição, seja contrário à legislação ordinária, ou ela vai defender, basicamente, os direitos mínimos do trabalhador, como aquilo que o professor Maurício Godinho Delgado chama de patamar civilizatório mínimo, que são aqueles artigos, que são aqueles dispositivos do artigo 7º da Constituição, que, segundo ele, e a doutrina constitucional majoritária, são direitos fundamentais do trabalhador e constituem cláusula pétrea, imutável, por meio de emenda constitucional. Então, de acordo com a doutrina, aí teria essa variação de o que posso flexibilizar e o que não posso flexibilizar. De qualquer maneira, a ideia é essa, permitir que as partes negociem prevalência ao legislado. Vejam que é um tema de grande importância que está na ordem do dia. Negociado sobre o legislado, interrogação. Afinal de contas, qual é o critério que se vai adotar e qual o limite que se permite essa negociação sobre a legislação? Diferentemente da flexibilização, pessoal, nós temos a desregulamentação. A desregulamentação, ela é um plus, como se diria por aí, um plus a mais, né? Em termos exagerados. Seria algo a mais em relação à flexibilização. E por que isso? A desregulamentação, ela pressupõe a retirada do tratamento legal sobre aquele tema, ou seja, retira-se um patamar civilizatório mínimo legalmente instituído de forma prévia para que as partes negociem da melhor forma que lhe aprovê. ou seja, não teremos sequer uma legislação tratando sobre o tema um dispositivo constitucional minimamente garantindo um determinado direito, mas retira aquela situação, é retirado aquele direito que estava positivado na lei ou na Constituição para que as partes, elas, se quiserem criar, ou se não quiserem criar, fiquem à vontade. Então, vejam, pessoal, que a flexibilização, ela pressupõe a existência prévia de uma legislação, de um ordenamento jurídico tratando do tema. A desregulamentação prevê que se retire aquele tratamento legal para que as partes, aí sim, negociem entre si, seja individualmente, seja coletivamente. Então, a diferença básica entre os dois é que na flexibilização, a negociação vai ser feita, negociado sobre o legislado, mas existe uma legislação prévia. Desregulamentação, negociado em relação a absolutamente nada, não tem legislação. Então, retira-se aquele tratamento da legislação para que se permita a parte, as partes, negociarem entre si o que for melhor, o que não for, nem precisa negociar. Então, vejam que esse tema da desregulamentação, esse tema da flexibilização, voltou à ordem do dia, voltou a ser um tema muito debatido em razão desse movimento neoliberal de retirada de garantias mínimas do trabalhador, de garantias de direitos mínimos. É uma tendência no Brasil onde se entende que a regulamentação estatal é muito ferrenha, como se esse fosse o grande motivo da crise econômica pela qual passa o país. mas a doutrina trabalhista majoritária e a jurisprudência majoritária trabalhista não entendem dessa forma. Ainda há prevalência do legislado sobre o negociado, especialmente dentro daquele tema que abordamos na primeira aula, do princípio da adequação setorial negociada. Temos que ver, então, que alguns direitos são de indisponibilidade absoluta do trabalhador. Alguns outros de indisponibilidade relativa podem ser negociados, desde que não haja renúncia e seja beneficiado o trabalhador para que ele seja concedido uma condição mais benéfica ou aquela negociação valha como uma norma mais favorável. Então, vejam que é um movimento, infelizmente, atual, retornou, na verdade, passou por um momento, o Brasil passou por esse momento mais ou menos no final da década de 90, está retornando novamente a tratá-lo. Vamos ver como vai ficar esse tratamento aí. Então, vamos chamar aqui a primeira pergunta, pessoal, sobre essa análise que fizemos agora inicialmente. O que é a flexibilização das normas trabalhistas? Então, vejam, pessoal, a pergunta é exatamente da flexibilização que devemos diferenciar da desregulamentação. Flexibilizar, permitir que o negociado prevaleça sobre o legislado e aí vai de acordo com cada doutrina, cada posicionamento prevalecer de forma total ou deixando minimamente aquelas garantias do patamar civilizatório mínimo. Mas a ideia é exatamente negociado sobre o legislado. Dando prosseguimento ao nosso tema aqui, pessoal, da nossa aula, esse tema de tendências atuais, é importante que observemos a legislação, como ela vem tratando a questão da flexibilização, inclusive. a própria Constituição, em alguns pontos, ela já trata dessa questão da flexibilização e também temos legislação específica e mais recente sobre esse tema. Vejam aqui, por exemplo, o artigo 7º da Constituição em seus incisos 6º, 13, 14 e 26. Artigo 7º são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Já vou fazer uma pequena ressalva aqui, pessoal. Com relação ao artigo 7º caput, a doutrina trabalhista majoritária, ela informa que esse caput, ao falar, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, seria uma positivação da vedação do retrocesso social, princípio da vedação do retrocesso social, ou seja, aquilo que já falei e vou repetir, é o patamar mínimo civilizatório do trabalhador. A quem disso? Jamais. Além disso, ok. Então, vejam, o artigo 7º fala isso no caput e seu inciso 6º fala, dentre esses direitos, a irredutibilidade salarial do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Então, vejam, pessoal, esse inciso 6º do artigo 7º da Constituição fala da irredutibilidade salarial, princípio da irredutibilidade salarial, vocês já estudaram isso na aula de princípio de direito individual do trabalho e a ressalva na segunda oração desta frase, salvo convenção ou acordo coletivo, ou seja, salvo negociação coletiva que permitiria redução salarial. E esse dispositivo do inciso 6º do artigo 7º da Constituição, ele, segundo parcela da doutrina, seria o grande dispositivo que balizaria a possibilidade de flexibilização das normas trabalhistas no direito brasileiro. E por que isso? Por que? Se é permitida a redução, se é permitida a flexibilização de salário, que é o principal dentro de uma ordem trabalhista, que é o principal dentro de uma relação de trabalho, o que dirá dos demais direitos? Então, se a Constituição permite a flexibilização dos salários, ela permite, então, de uma maneira transversa, qualquer flexibilização. Esse é o entendimento de parcela da doutrina, ainda que, majoritariamente, não se entenda dessa forma. O entendimento majoritário é de que essa flexibilização, ela é específica para a questão salarial, e desde que essa redução salarial, ela não seja a primeira coisa que se faça diante de uma crise. Devemos passar por alguns estágios para que se permita essa redução salarial, que seria uma das últimas hipóteses, para que, se saia dessa crise e que se permita esse tipo de flexibilização. E essa flexibilização deveria, então, acompanhar também uma redução da jornada de trabalho. Não é simplesmente reduzir o salário e manter a jornada. Reduzir o salário, reduzir a jornada como uma das últimas propostas para que se pudesse, então, sair de uma crise econômica naquele setor ou naquela atividade. Então, veja que o inciso sexto do artigo sétimo da Constituição não permite qualquer tipo de aplicação, uma interpretação ampliativa segundo a doutrina e jurisprudência majoritária, tá, pessoal? Então, tomem cuidado com isso, não entendam essa doutrina que entende como se fosse a grande flexibilização, pois essa doutrina não é majoritária no direito brasileiro. também outros incisos aqui do artigo sétimo, inciso treze do artigo sétimo, duração do trabalho normal não superior a oito horas e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Vejam, pessoal, mais um inciso do artigo sétimo da Constituição que trata da negociação coletiva permitindo a compensação da jornada e redução da jornada em relação àquela ordinária que é de oito horas diária e quarenta e quatro semanais. Vejam que também a doutrina fala que é mais um dispositivo que trata da flexibilização das normas trabalhistas por meio da Constituição. Até aí? Ok. E esse tipo de compensação ele é permitido ela é permitida na Constituição e tem que analisar aquela questão que eu disse para vocês anteriormente. Vai reduzir um trabalho em determinado dia aumentar outro e o salário também deveria acompanhar aí. Não adianta simplesmente cortar salário e manter a jornada cortar salário e exigir horas extras é tudo ponderável de acordo com a crise econômica pela qual passa aquela atividade ou aquela empresa. Então tem que tomar cuidado com como vamos flexibilizar como já disse para vocês agora há pouco. Um outro inciso pessoal inciso 14 jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento salvo negociação coletiva mais uma ressalva relacionada à jornada de trabalho esse inciso do artigo 7 inciso 14 do artigo 7 ele inclusive já veio tratado pela própria jurisprudência do TST que faz uma flexibilização um pouquinho maior sobre ele porque ele permite uma jornada de oito horas em turno ininterrupto sendo que as sete e oitava horas não são consideradas horas extras mas vão ser remuneradas. Então cuidado também é a mesma ponderação que fiz agora há pouco não adianta flexibilizar por flexibilizar sem conceder qualquer benefício em troca. E temos aqui mais um inciso que é o inciso 26 que é o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho então reconhecimento da negociação coletiva inciso 26 do artigo 7 esse inciso pessoal juntamente com o inciso 6 que lemos agora há pouco acerca da flexibilização dos salários ele também é entendido como o fator principal para que se permita uma ampla flexibilização no direito trabalhista porque quando a constituição coloca como um direito fundamental na relação de trabalho a valorização e o reconhecimento da negociação coletiva leia-se que ela deve permitir que a negociação coletiva trate de qualquer direito do trabalhador inclusive aquele principal que é o salário cuidado como disse para vocês com essa posição com esse posicionamento que não é majoritário segundo a doutrina majoritária é esse respeito a negociação coletiva busca exatamente equiparar os negociantes coletivos para que eles possam beneficiar os trabalhadores nas negociações a ideia aqui é exatamente ao contrário você buscar valorizar uma negociação coletiva ao invés ao invés de declará-la nula ao invés de tentar afastar aplicação de cláusulas ou no juízo de primeira instância afastar a eficácia de determinadas cláusulas numa relação individual a ideia é você fortalecer o ente sindical é fortalecer uma relação de trabalho coletiva para que se permita que os entes especialmente sindicatos dos empregados consiga algum direito algum benefício decente para aquela categoria então a ideia é que é valorização para que se obtenham direitos e não para que se retirem direitos e também pessoal aqui é importante observar que não só a constituição mas temos uma legislação interessante e nova sobre o tema da flexibilização e essa legislação mais recente pessoal é chamada plano de proteção ao emprego o PPE ela veio por uma medida provisória anteriormente e agora já foi convertida em lei que é a lei 13.189 de 2015 lei 13.189 de 2015 que é uma legislação que trata da flexibilização de normas trabalhistas diante de uma determinada conjuntura que é infelizmente essa pela qual passa o país mas desde que adequados aqui as situações que a lei elenca vejam aqui por exemplo o artigo primeiro da lei 13.189 de 2015 fala que fica instituído o plano de proteção ao emprego PPE com os seguintes objetivos inciso primeiro possibilitar a preservação dos empregos em momentos de retração da atividade econômica inciso segundo favorecer a recuperação econômico financeira das empresas inciso terceiro sustentar a demanda agregada durante momentos de adversidade para facilitar a recuperação da economia inciso quarto estimular a produtividade do trabalho por meio de aumento da duração do vínculo empregatício e inciso quinto fomentar a negociação coletiva e aperfeiçoar as relações de emprego e o parágrafo único o PPE consiste em ação para auxiliar os trabalhadores na preservação do emprego nos termos do inciso segundo do caput do artigo segundo da lei 7998 de 90 vejam então pessoal que o PPE não veio para flexibilizar de uma maneira geral como alguns entendem esse plano de proteção ao emprego ele é específico para beneficiar o trabalhador com o principal que é a manutenção do seu emprego a manutenção da sua dignidade decorrente do emprego então a ideia aqui não é simplesmente chegar e negociem à vontade flexibilizem à vontade reduzam salários dispensem trabalhadores em massa à vontade a ideia veio exatamente no sentido contrário e essa lei veio em boa hora realmente que o momento de crise era muito grande então para que se evitem essas situações de dispensas em massa redução salarial crise do empregador evitando que ele feche as portas que ele se prejudique e não prejudique também os trabalhadores e uma sociedade de uma maneira geral já que a economia de uma forma geral fica afetada o PPE ele veio exatamente a tentar buscar a manutenção do emprego e a manutenção da atividade empresarial então vejam aqui alguns outros dispositivos da lei 13.189 o artigo 2º da lei fala poderão aderir ao PPE as empresas que se encontrarem em situação de dificuldade econômico-financeira nas condições e formas estabelecidas no ato em ato de poder executivo federal e a adesão do PPE terá duração de no máximo 12 meses e poderá ser feita até 31 de dezembro de 2015 já passou mas vai renovando no caso através do ato do poder executivo o artigo 3º fala as empresas que aderirem ao PPE poderão reduzir temporariamente em até 30% a jornada de trabalho de seus empregados com a redução proporcional do salário vejam o artigo 3º foi exatamente ao encontro daquilo que falei para vocês agora há pouco não é simplesmente reduzir salário é reduzir salário com redução da jornada a ideia é buscar sair daquele momento de crise com menores gastos pelo empregador para aquela atividade ele vai tentar reformular aquela atividade vai reduzir a jornada vai reduzir os salários para que possa sair desse momento de crise não é simplesmente fazer pagá-lo de qualquer forma não é simplesmente demitir todo mundo é tentar uma renovação da atividade para a manutenção da atividade empresarial e do emprego vejam aqui também tem o parágrafo 2º do artigo 3º a redução temporária da jornada deverá abranger todos os empregados da empresa ou no mínimo empregados de um setor específico o artigo 4º fala os empregados que tiverem seu salário reduzido no termo do artigo 3º farão jus a uma compensação pecuniária equivalente a 50% do valor da redução salarial e limitada a 65% do valor máximo da parcela do seguro-desemprego enquanto perdurar o período de redução temporária da jornada de trabalho e prosseguindo o artigo 5º as empresas que aderirem ao PPE ficam proibidas de dispensar arbitrariamente ou sem justa causa os empregados que tiverem sua jornada de trabalho temporariamente reduzida enquanto vigorar a adesão ao PPE e após o seu término durante o prazo equivalente a um terço do período de adesão vejam pessoal acabou criando aqui uma situação de garantia provisória no emprego essa é a ideia central do PPE garantir a recuperação e garantir o emprego porque não adianta reduzir vou reduzir aqui agora aí acabou voltei estou bem e vou dispensar não a ideia é exatamente manter o emprego do trabalhador o artigo 6º fala será excluído do PPE e ficará impedida de aderir novamente a empresa que em sido primeiro descumprir os termos do acordo coletivo de trabalho específico relativo a redução temporária da jornada ou qualquer outro dispositivo dessa medida provisória no caso já virou em lei e cometer fraude no âmbito do PPE então vejam pessoal citei aqui os dispositivos mais importantes do plano de proteção ao emprego plano de proteção ao emprego veio numa hora boa veio exatamente inclusive fundamentado naquela doutrina que entende que não vale flexibilizar qualquer coisa a forma de flexibilização é para beneficiar o trabalhador e evitar uma crise maior dentro daquela instituição daquela sociedade empresária então a ideia é proteção ao emprego proteção à atividade e também proteção ao emprego então vejam que essa lei é bem importante e ela acaba sendo dentro dessa doutrina majoritária acerca daqueles incisos que citei para vocês do artigo 7º da constituição da república então sobre o tema pessoal vamos chamar daqui dar uma olhadinha mais uma pergunta feita aqui por favor existe alguma lei que permite a flexibilização das normas trabalhistas então pessoal exatamente a lei 13189 de 2015 que trata do plano de proteção ao emprego conforme vimos agora há pouco dentro daquela ideia da doutrina e jurisprudência majoritárias acerca da forma pela qual se pode flexibilizar as normas trabalhistas pessoal e nessa última parte aqui um tema muito interessante muito importante pois está havendo um pequeno embate em relação ao posicionamento acerca da flexibilização dentro do próprio judiciário inclusive dentro do próprio dos próprios aliás órgãos de cúpula do judiciário primeiramente com relação ao órgão de cúpula trabalhista o TST e o STF temos alguns julgados recentes do STF que vão de encontro a julgados do TST sobre o tema relacionado à flexibilização das normas trabalhistas e aqui eu trouxe para vocês dois julgados novos aí do STF e um julgado também do TST próximos são temas muito próximos quando não iguais e que tem posicionamentos distintos vejam só primeiramente com relação ao STF pessoal quando foi feita uma análise do plano de dispensa incentivada e deu a validade desse plano uma forma diferenciada como ocorria no TST o TST sempre teve um entendimento acerca do PDIV ou PDV tanto faz do plano de dispensa voluntária em que a parte recebe um determinado valor para se aposentar o que não impediria que ela pleiteasse outros direitos dentro da relação de trabalho e dentro daquele prazo prescricional do artigo 7º inciso 29 isso sempre foi assim matéria já era simulada no âmbito do TST mas o STF em recurso extraordinário entendeu de forma completamente diversa vejam só o entendimento do STF como ficou plano de dispensa incentivado aprovado em acordo coletivo que contou com ampla participação dos empregados previsão de vantagens aos trabalhadores bem como a quitação de toda e qualquer parcela decorrente da relação de emprego faculdade do empregado de optar ou não pelo plano validade da quitação ampla não incidência na hipótese do artigo 477 parágrafo segundo da CLT que restringe a eficácia liberatória da quitação nos valores e as parcelas discriminadas no termo de rescisão e no âmbito do direito coletivo do trabalho não se verifica a mesma situação de assimetria de poder presente nas relações individuais de trabalho como consequência a autonomia coletiva da vontade não se encontra sujeita aos mesmos limites da autonomia individual a constituição de 88 no seu artigo 7º 26 prestigiou a autonomia coletiva da vontade e a autocomposição dos conflitos trabalhistas acompanhando a tendência mundial ao crescente reconhecimento dos mecanismos de negociação coletiva retratada na convenção 98 e 154 da OIT o reconhecimento dos acordos e convenções coletivas permite que os trabalhadores contribuam para a formulação das normas que regerão a sua própria vida e os planos de dispensa incentivada permitem reduzir as repercussões sociais das dispensas assegurando aqueles que optam por seu desligamento da empresa condições econômicas mais vantajosas do que aqueles que decorreriam do mero desligamento por decisão do empregador por fim afirmação e repercussão geral da seguinte tese a transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho em razão da adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada em seja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objetos do contrato de emprego caso essa condição tenha constado expressamente no acordo coletivo que aprovou o plano bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado recurso especial com repercussão geral número 590415 número 590415 ministro roberto barroso como relator publicado publicado em 29 de 5 de 2015 pessoal decisão que modificou profundamente o entendimento do tst sobre o tema então pelo stf nesse recurso extraordinário com repercussão geral há aí esse novo entendimento consagrado de quitação ampla e irrestrita de quem adere a pdv ou pdiv desde que fique expressamente constatado ou configurado no acordo coletivo que aprovou esse pdv esse entendimento pessoal como já ressaltei para vocês é completamente distinto daquele emanado do tst até então então é importante observarmos que o stf deu um novo entendimento um novo foco para essa tese e é importante destacar que o stf nessa decisão vocês viram falou do artigo 7º inciso 26 dando a ampla importância negociação coletiva então já está dando indícios de que esse artigo 7º inciso 26 ele permitiria uma determinada negociação coletiva de uma forma mais ampla do que aquilo que possa estar na lei então é um primeiro entendimento e aplicou o princípio da equivalência dos negociantes coletivos então veja que o stf aplicou um princípio e aplicou um dispositivo um regramento na verdade também é um princípio consertando aqui o princípio da equivalência dos negociantes dos negociadores coletivos e o princípio da validade das negociações coletivas também e nesses termos acabou validando essa negociação coletiva de forma ampla e irrestrita um outro julgado aqui também muito importante pessoal do stf que é contrário ao entendimento majoritário do tst de um recurso extraordinário é um recurso longo que ele fala das horas in itineri e na parte do recurso que nos interessa nos informa o seguinte o princípio do reconhecimento das convenções dos acordos coletivos de trabalho consagrado no artigo 7º 26 da constituição da república vejam que está repetindo esse artigo 7º 26 da constituição apenas guarda pertinência com aquelas hipóteses em que o conteúdo das normas pactuadas não se revela contrário a preceitos legais de caráter cogente o pagamento das horas in itineri está assegurado pelo artigo 58 parágrafo 2º da CLT norma que se reveste de caráter de ordem pública sua supressão mediante norma coletiva ainda que mediante a concessão de outras vantagens aos empregados afronta diretamente a referida disposição de lei além de atentar contra os preceitos constitucionais assecuratórios de condições mínimas de proteção ao trabalho resulta evidente daí que tal avença não encontra respaldo no artigo 7º 26 precedente da SDI esse era o entendimento do TST na decisão que foi recorrida mas vejam depois como ficou a situação no âmbito do STF chegando ao STF o caso o STF entendeu o seguinte o acordo recorrido não se encontra em conformidade com a raça adotada no julgamento do recurso extraordinário 590415 no qual a corte conferiu especial relevância ao princípio da autonomia da vontade ainda que o acordo coletivo de trabalho tenha afastado o direito assegurado aos trabalhadores pela CLT concedeu-lhes outras vantagens com vistas a compensar essa supressão ademais a validade da votação na Assembleia Geral que deliberou pela celebração do acordo coletivo de trabalho não foi rechaçada nesta demanda razão pela qual se deve presumir legítima manifestação de vontade proverida pela entidade sindical registre-se que a própria Constituição Federal admite que as normas coletivas de trabalho dispõem sobre salário artigo 7º 6º e jornada de trabalho artigo 7º inciso 13 e 14 inclusive reduzindo temporariamente remuneração e fixão jornada diversa da constitucionalmente estabelecida não se constata por outro lado que o acordo coletivo em questão tem extrapolado os limites da razoabilidade uma vez que embora tenha limitado o direito legalmente previsto concedeu outras vantagens em seu lugar registre-se que o requisito de repercussão está atendido e dou provimento ao recurso extraordinário ministro teoriza vasto que recurso extraordinário o número 895759 vejo então pessoal entendimento atual do STF é que havendo negociação coletiva sem em princípio qualquer vício aqui ele vai dar prevalência ele tem dado prevalência o artigo 7º inciso 26 da constituição nesse caso das horas in intinere ele afastou a aplicação das horas in intinere porque concedeu outros benefícios como plano odontológico plano de saúde bolsas cestas alimentares cartão de alimentação nesse sentido então pode ser retirado aquele direito às horas in intinere são decisões que ocasionaram uma repercussão na área trabalhista inclusive críticas enormes pois não se colocou uma limitação sobre que tipo de direito pode haver a flexibilização das normas porque analisando friamente os julgados pelo menos nas partes aqui transcritas e nas partes na verdade que foram transcritas nos julgados não há uma restrição específica ao tratamento de direito trabalhista como matéria de ordem pública isso acaba fazendo uma análise uma reanálise do direito do trabalho em si então ao se afastar o caráter cogente seria permitido então a flexibilização das normas não se sabe como vai haver uma adoção posterior em outros julgados de qualquer forma o TST tem um entendimento totalmente distinto com relação ao STF inclusive teve um julgado logo após esse julgamento que eu citei para vocês aqui em que tratou de um tema parecido mas adotou uma técnica conhecida no STF e na doutrina mais atualizada de direito constitucional vejam aqui o TST tratou de uma matéria afetada ao pleno e falou a autonomia privada a autonomia privada não é absoluta de modo que as normas coletivas devem se amoldar ao princípio da dignidade da pessoa humana não se admitindo a prevalência de cláusulas indiferentes ao bem-estar do trabalhador à sua saúde e ao pleno desenvolvimento de sua personalidade a pretexto de viabilizar ou favorecer a atividade econômica de outra sorte os precedentes do STF em especial recurso extraordinário 895759 e o recurso extraordinário 590415 não comportam leitura e classificação puramente esquemáticas sem a minuciosa análise dos fragmentos da realidade factual ou jurídica razão pela qual há sempre a possibilidade de suscitar elemento de distinção ou distinguishing com essas razões de decidir o Tribunal Pleno por maioria conheceu do recurso de embarco por divergência de jurisprudencial e no mérito negou-lhes provimento para mantendo portando a decisão turmária que não vislumbrando violação artigo 7º 6º, 13 e 26 da Constituição não conheceu o recurso de revista no caso o acordo no regional condenou a reclamada a integrar as horas inintínere ao conjunto remuneratório do empregado em razão da ineficácia de cláusula de norma coletiva que estabeleceu a natureza indenizatória das horas de percurso e excluiu seu cúmputo na jornada de trabalho e do cláuco das horas extras além de impedir repercussão nas demais parcelas e aí houve esse afastamento exatamente daqueles julgados do STF pois adotou aquela técnica da distinguishing só para fazer uma ponderação pessoal a técnica da distinguishing em que a pessoa que vai recorrer o recorrente ele demonstra que aquele caso dele tem alguma ou algumas particularidades em relação àquele ou àqueles que foram julgados em recurso extraordinário com repercussão geral o mesmo valendo lá no STJ em recurso especial repetitivo é a mesma ideia então tem que haver um elemento de distinção tem que mostrar que tem um distinguishing qual é o distinguishing o que que iria diferenciar em relação àquele caso julgado com repercussão geral e vejam pessoal que o TST ele admite em alguns casos a flexibilização das normas trabalhistas em algumas súmulas suas vamos analisar aqui dois exemplos que trouxe para vocês súmula 423 turno ininterrupto de revezamento estabelecida a jornada superior a 6 horas e limitada a 8 horas por meio de regular negociação coletiva os empregados submetidos a turno ininterrupto de revezamento não tem direito ao pagamento das 7 e 8 horas como extras então vejam aterou aquela ideia que está na constituição de 6 horas para 8 horas a própria constituição permite mas vai mandar pagar não como horas extras mas vai haver o pagamento normal como hora comum e a súmula 444 é válida em caráter excepcional a jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso prevista em lei ou ajustada exclusivamente mediante acordo coletivo ou convenção coletiva assegurada a remuneração em dobro dos feriados trabalhados o empregado não tem direito ao pagamento de adicional referente ao labor prestado na 11ª e 12ª horas então vejam pessoal mais uma súmula que acaba permitindo uma flexibilização é permitida a questão da jornada de 12 horas por exemplo a lei do bombeiro civil que foi declarada constitucional pelo STF esse tipo de situação assim como aquelas negociadas coletivamente permite a jornada de 12 por 36 sem pagamento da 11ª ou 12ª como horas extras mas tão somente como jornada comum então vejam pessoal que o próprio STF o próprio TST desculpem ele já relativiza em algumas situações em que ele entende que não seria uma situação prejudicial ao trabalhador nesse caso o próprio TST já faz uma flexibilização pontual em determinados casos inclusive com matéria simulada conforme súmulas 423 e 4444 então vamos chamar aqui pessoal mais uma pergunta sobre o tema que estamos analisando como se posiciona a jurisprudência sobre a flexibilização das normas trabalhistas então vejam pessoal que o tema é bem recente em relação a essa divergência em quanto ao TST e ao STF é um tema que está causando muita discussão na doutrina e na jurisprudência inclusive reitero no TST e no STF lembrando que o próprio TST já relativiza em algumas hipóteses as normas trabalhistas flexibiliza em alguns casos em que não há prejuízo ao trabalhador se tem para vocês as sumas 423 e 444 claro que existem algumas outras matérias simuladas ou em OJ mas se tem essas duas aqui a título de exemplo para vocês e aqui pessoal lembrando com relação ao que tratamos nessa nossa nessa última aula importante observarmos essa temática esse tema da globalização da flexibilização da desregulamentação das normas trabalhistas esse movimento atual em decorrência do neoliberalismo do estado mínimo de direito essa ideia que vem sendo abordada no mundo todo e claro naturalmente no Brasil essa tentativa da desconstrução do direito material trabalhista e que também vem acarretando impactos na justiça do trabalho também é importante lembrarmos pessoal que acerca da flexibilização aquela temática aquela doutrina que entende parcialmente sobre a flexibilização de todo e qualquer direito e outra que a majoritária que entende que não é cabível sobre todo e qualquer direito claro desde que respeitado o patamar civilizatório mínimo e puxando naquela principiologia da adequação setorial negociada e para fechar claro observem esses posicionamentos do TST e do ASTF essa divergência jurisprudencial e doutrinária sobre esses temas da flexibilização da desregulamentação que são temas bem recentes estão na ordem do dia e que é bem interessante que a gente acompanhe os próximos pronunciamentos de ambos os órgãos para saber afinal de contas poderemos flexibilizar o que quando e onde então pessoal fechamos aqui nossa aula de direito coletivo do trabalho agradeço muito a atenção de vocês espero reencontrá-los em breve até a próxima tem dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e você também pode